Cosmetologia, você é apaixonado pelos cosméticos que nem eu? Pois bem, se você for, é disso que nós vamos conversar nesse momento. E eu quero te trazer algumas informações muito bacanas. Talvez você tenha dúvidas, talvez tenha se perguntado em algum momento, qual é o melhor cosmético para minha pele? Ou quais são os melhores cosméticos para minha pele? Será que esse cosmético ele realmente está trazendo resultados? Pois bem, essas informações, elas são realmente imprescindíveis, mas para que a gente possa chegar nessas respostas, a gente precisa passar pelo início, que é a base, a base de compreensão sobre como esse cosmético é produzido, se ele está chegando de modo seguro até as minhas mãos, e se esse cosmético, por exemplo, em qual categoria ele pertence. Ele é um nanocosmético? Ele é um neurocosmético? Ele é um fitocosmético? Todas essas informações, elas são muito importantes, porque cada uma dessas categorias de cosméticos vai me indicar uma potencialidade ou onde esse cosmético vai agir especificamente. Um nanocosmético consegue liberar às vezes a sua tecnologia por durante 24 horas dentro da nossa pele. Então eu estou passando esse cosmético agora e ele fica ali durante um bom tempo. Mas para isso eu preciso saber qual é a nanotecnologia, qual é o tipo de nanosfera que está ali presente na minha fórmula. É uma nanosfera, é uma nanocápsula, é uma lipossoma, é uma ciclodextrina. Todas essas informações, elas são muito importantes para que eu possa entender a sua funcionalidade, saber quais são os limites desse cosmético. Mas não somente isso, eu te dou um outro exemplo que é importante da gente saber de informação. Quando a gente olha para o cosmético e a gente quer saber se ele é um cosmético regulado, quais são as informações que tem que conter na embalagem? Então a gente tem que ter, por exemplo, o registro de Anvisa, Anvisa, nós temos que ter ali a composição com os nomes científicos. Nós devemos até mesmo entender esses nomes científicos. E aí eu te pergunto, por acaso você já buscou aquele nome científico, entender o que ele significa? Saber como pesquisar? Pois bem, isso é muito importante porque vai determinar a função que esse princípio ativo vai exercer. Ou por exemplo, você já teve dúvidas de uma pele oleosa? Saber como eu passo um hidratante? Se eu posso hidratar a pele oleosa? Pois bem, pele oleosa não deve, por exemplo, fazer uso de cremes, porque o creme ele acaba podendo gerar acne. Então a pele oleosa ela precisa de outros tipos de bases, como por exemplo o gel. Uma outra informação muito importante, saber qual é o higienizante que vai no produto, é um higienizante mais agressivo ou menos agressivo? Essa também é uma informação que a gente vai identificar pelo nome tensoativo. Nós temos então o tensoativo que ele limpa mais e o tensoativo que limpa menos. E a gente consegue identificar tudo isso na fórmula, na leitura dela. Esfoliação da pele, uma ou duas vezes por semana. Posso esfoliar todo dia? Tenho que dar um intervalo? Qual é esse intervalo? Hidratar a pele? É tudo igual ao hidratante? Ou tem diferença? Um hidratante pode hidratar mais do que o outro? Eu devo utilizar mais de um hidratante na minha pele? Ou por exemplo, falar de filtro solar. Filtro solar, por que ele arde na pele? Por que alguns acabam dando alergia? Pois bem, essas são algumas informações que eu quero apresentar para você no curso de fundamentação, de bases fundamentais em cosmetologia. E também te ensinar um pouco dos cuidados iniciais que nós podemos ter com a nossa pele. Tudo isso em um curso criado especialmente para você que quer aprender mais do universo da cosmética e que ainda assim gostaria de contar com atividades para que você possa fixar melhor todos os conhecimentos que a gente vai aprender nesse curso. Então confere as informações que estão junto a esse vídeo. E aí, claro, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Schultz. Eu sou mestre em ciências da saúde e graduado em estética e cosmética. Professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação há nove anos. Então eu espero que você seja o meu aluno, a minha aluna e a gente possa trocar muita informação e você observar a partir desse curso a diferença que ele vai fazer na tua aprendizagem. Então te aguardo lá, até breve e gratidão!